Estamos de volta para a sequência do programa TV Mar News e uma operação policial realizada ontem prendeu dois homens que estavam sendo procurados por envolvimento de um atentado em um atentado a tiros que deixou duas crianças e um adulto ferido, feridos em Rio Largo. Eles foram presos com armas e drogas em dois conjuntos do município. A polícia vinha monitorando a dupla e depois de diligências do 8º Batalhão, um dos homens tentou fugir e jogou uma sacola no chão. Ele foi capturado e durante busca pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre .38, como mostra nessas imagens aí, uma pistola calibre .380 e cerca de R$ 400 em dinheiro. Ambos foram encaminhados ao cisp de Rio Largo, onde foram autuados. O mais importante de tudo isso é que o apoio da população é fundamental para o sucesso do trabalho dessas forças de segurança. As pessoas podem denunciar crimes como homicídios, tráfico de drogas e roubos, informando também o paradeiro de foragiro por meio do Disque Denúncia. As ligações para o número 181 são gratuitas e o sigilo é garantido. Olha só, garantia também é o prazo, que já está chegando ao fim, para atualização cadastral dos ambulantes da faixa de areia. O prazo é até sexta-feira, dia 31. E o repórter Fernando Palmeira volta na nossa programação com mais detalhes. A Prefeitura Municipal de Maceió, primando por uma orla mais organizada, mais bela, e querendo que aqueles que trabalham como vendedores ambulantes na parte da praia, da areia propriamente dito, tenha atualização cadastral. E é por isso que já está aí no Diário Oficial do Município, edital para esse ordenamento. E nós vamos falar com o secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social, Carlos Guido, para que ele nos fale e convide a todos esses profissionais para fazerem esse obrigatório recadastramento ou atualização cadastral. Como é que está a ordem? Como é que estão aí os nossos profissionais desse comércio ambulante para cumprir essa determinação municipal? Iniciamos agora, nesse mês de março, essa atualização cadastral dos ambulantes que trabalham na faixa de areia. Então, ela vai se estender até o dia 31, sexta-feira agora. Então, você, ambulante que trabalha na faixa de areia, tem que vir aqui à sede da nossa secretaria fazer essa atualização cadastral para que continue a trabalhar no local. Então, quando você deve se dirigir aqui à nossa sede, trazer consigo seu RG, CPF, comprovante de residência, trazer também a autorização ou alvará que lhe permitiu trabalhar no local, informar o local específico que você está trabalhando, como também a estrutura que você usa para vender seus alimentos, sua bebida. Então, é a prefeitura pensando principalmente no ordenamento, pensando na organização e pensando no bem-estar de todos, porque um ambulante cadastrado, um ambulante legal, é bom para o turista e é bom para uma só essa também. E ele vai estar mais seguro com os compromissos municipais. Essa organização aí do cadastro, esse recadastramento, tem prazo? Tem. Ele vai se estender até o dia 31, agora, sexta-feira. Então, nós estamos agora na reta final de cadastro. Passou o mês todo de março aberto para que os ambulantes possam vir. Então, nesse primeiro momento foi aberta essa atualização para o pessoal da faixa de areia e, em breve, nós estaremos abrindo também essa atualização para o pessoal do Calçadão. Então, é uma etapa... começou agora essa atualização e, aos poucos, a gente vai fazendo isso na faixa de areia, no Calçadão, também no centro de Maceió, pensando em todo mundo. Como eu disse anteriormente, o ambulante trabalhando de uma forma legal ganha o turista, ganha o meu sonho e ganha o próprio ambulante também. É sempre bom lembrar os documentos essenciais. Isso. RG, CPF, comprovante de residência, Alvará, trazer também as taxas pagas do ano de 2022. Consigo também, deve trazer o lugar onde ele trabalha, se possível, foto do local onde ele trabalha e também foto da estrutura que ele utiliza para vender seus produtos. Quantos ambulantes, em média, principalmente na praia, a prefeitura aceita? Hoje nós temos, em média, Fernando, de 200 a 250 ambulantes. E o nosso cadastro, até a data de ontem, somente em torno de 100 ambulantes compareceram aqui à nossa sede para fazer essa atualização. Então, o restante deve vir aqui sobre pena de, a partir da próxima semana, se for identificado que esse ambulante não vê a nossa sede fazer essa atualização, pode ter, inclusive, o seu Alvará caçado e sua mercadoria preenida. As reclamações que no passado eram constantes por parte dos empresários do comércio central, diante de tanto desordenamento do número excessivo de ambulantes, isso diminuiu, é graças a essas iniciativas da municipalidade? Isso, diminuiu porque a gente pensa em todo mundo, a gente pensa também no próprio ambulante, porque se o ambulante trabalha legal, se ele trabalha de uma forma digna, de uma forma correta, ganha todo mundo, ganha a sociedade, ganha o turista. Então, a gente traz o ambulante para dentro da secretaria hoje, hoje o ambulante tem voz, tem vez aqui no município, a gente conversa com eles e também expõe as necessidades de se regularizar e também denunciar eventuais ambulantes que estão trabalhando de forma regular, porque imagina você pagar a taxa e vir um colega seu do lado e não pagar e vender igual você ou mais. Então, temos que regularizar para deixar todo mundo organizado e trabalhando de uma forma correta. Mas imagina o Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mário, da organização Mário Nodimelo, no canal 525.net. Claro! Fique atento ao prazo, tá certo? Para você não perder e não passar por transtornos, né? Porque os fiscais da prefeitura passarão a fazer rondas no local, então quem não estiver de acordo com esse processo de recadastramento, pode sofrer aí algumas situações que são desconfortáveis durante essa fiscalização. O repórter Fernando Palmeira, no início aqui do programa TV Mário News, participando também, traz mais detalhes a respeito do pagamento dos servidores do Estado, já que o anúncio foi feito pelo governador Paulo Dantas e está previsto para hoje. Acompanhe. Fernando, é com você. Uma excelente notícia é o pagamento adiantado da folha de pagamento por parte do governo do Estado. Importantíssima e feliz notícia aí para os servidores públicos estaduais, que também começa hoje. São mais de 82 mil servidores que já estão aí esperando por esse dinheiro. O governo desembolsa nada menos do que 500 milhões de reais para fazer jus àqueles que trabalham com seriedade no Estado, que dão plantão aí nos hospitais, na segurança pública, enfim, em tudo que é importante para o Estado fazer jus para a existência do Estado. Não existe Estado sem servidor. E não existe servidor estimulado com salário atrasado, como tias no passado, e salário desvalorizado, o que esse governo atual, o governador Paulo Dantas, tem primado pela valorização, observação, dando enfoque na saúde, segurança, educação, enfim, tudo isso que é vital para se fazer um grande governo. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mário da Organização Ardondo de Melo, no canal 525.net, claro. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez, pela sua participação com essa ótima notícia para os servidores do Estado, não é? Está acontecendo no fórum do Barro Duro o júri do réu Tiago Toledo Dantas, que investiu com um veículo contra uma multidão em 2014, no estacionamento do Jaraguá, onde ocorria um encontro de paredões. Aqueles sons, né, muito altos, né, que existe um alto investimento, né, e por isso que se chama de paredão, porque é uma parede mesmo, acústica, que se forma uma parede de som e que tem um investimento, muitas vezes, que vale muito mais do que um carro popular. Revoltado com a indignação na época das pessoas, ele, ao sair do carro, efetuou disparos que mataram um rapaz e lesionaram mais quatro vítimas. O júri ocorre na oitava vara criminal e a acusação do Ministério Público do Estado está sob o comando do promotor de justiça, Tassi Tuiuri. Ele gravou um vídeo explicando o pedido de prisão preventiva do réu. Vamos acompanhar. O Ministério Público vai buscar a condenação desse réu, porque antes se trata de um crime absurdo, que poderia ser evitado, uma situação que foi provocada pelo próprio acusado. O Val atirou contra uma multidão numa noite de festa no estacionamento do bairro do Jaraguá. É isso que nós vamos defender aqui, a condenação do mesmo, tentando convencer a sociedade através das juradas e dos jurados que um ato violento dessa natureza merece toda a reprovabilidade e não é justo que uma pessoa haja como ele agiu e continue em plena liberdade. Portanto, nós vamos buscar a condenação nos termos da lei e da justiça. A Polícia Civil, através de um trabalho investigativo realizado pela equipe do 18º Distrito Policial, conseguiu identificar, localizar e deter ontem um homem que é suspeito de realizar diversos furtos e arrombamentos em várias residências na Barra de São Miguel. Vamos saber todos os detalhes agora. Policiais civis da Delegacia de Marechal de Odoro deram cumprimento ao mandado de prisão judicial expedido pela primeira vara cível e criminal da comarca de Marechal de Odoro a um jovem de 22 anos que cometeu diversos assaltos aqui na cidade de Marechal de Odoro. O caso ficou conhecido como o caso da Pairo e Kendi. Esse jovem foi preso no bairro do Prado, aqui em Marechal. E esse jovem também é investigado por um homicídio do comparsa dele que na ocasião da detenção deles para investigação dos crimes de roubo foi preso juntamente com ele e confessou o crime indicando quem seria os outros autores do delito. Bom, assim nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News. Quero deixar um grande abraço para você. Foi ótimo compartilhar com esses últimos dez dias aqui as notícias, os principais assuntos no programa TV Mar News. Estaremos de volta amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, na programação da TV Mar, mas no programa Canal Esportes, tá certo? Um grande abraço. Amanhã, a Porlândia Santos estará de volta aqui no TV Mar News. Fiquem todos com Deus. Uma ótima sequência de semana. E até amanhã. Até amanhã.